E aí senadora Gleis Rocha, conta pra nós aqui povo brasileiro, essa senhora já devolveu dinheiro nos aposentados e pensionistas do Brasil, conta pra nós aí, 2018 tá chegando, a senhora será jogada na lata do lixo o povo paranaense não quer olhar na tua cara, nenhum de vocês, a senhora será jogada na lata do lixo fala pra nós, os eleitores brasileiros, queremos saber, a senhora é uma corrupta, ladra, a senhora será jogada na lata do lixo nós paranaenses vamos fazer esse favor pro povo brasileiro, tá senhora Casey, já devolveu dinheiro do povo brasileiro, dos aposentados a senhora devolveu, fala aqui pro povo brasileiro, a senhora não é mulher, a senhora não tem vergonha, sentimos vergonha da senhora lixo, gente, lixo, vocês e seus políticos lá de Brasília, todos vocês, jogaremos vocês todos na lata do lixo veio, veio vocês, veio o que vocês fazem, veio o que vocês fazem, pedленos roubados veio pra mim você, ladrão, corrupto, veio você, seu ladrão, o povo brasileiro quer gente honesta ano de 2018 tá isso, eus, jogaremos vocês na lata do lixo, entendeu, só seu papel, votaremos contra Por um Brasil melhor e mais honesto que seus ladrões Ladrões, corruptos, soladas